O site Cadar Esporte está com o Perla, eleito por unanimidade o craque da competição. Perla, afinal de contas, como é que você recebe um prêmio como esse? É uma felicidade imensa receber esse prêmio, esse grande jogador, não dizer assim, espetacular, gênio do futebol. Mas, felizmente, veio do meu lado essa vitória, esse título, para poder receber esse provelho como um craque de perna. E como é que você, para quem você oferece esse título? Parabéns, Perla. Portanto, Perla oferecendo aí para o time da Eletrolex campeão. E o Diego Nogueira segue porque, afinal de contas, você foi eleito craque do jogo. O Perla, o craque da competição. Diego, todo esse desempenho da equipe da Eletrolex, como é que você descreve tudo isso? Fica na topa. A gente é um pouco do sangue. A gente é um pouco do sangue. A gente é um pouco maior, deve para a gente 50%. Tô parando com uma vontade, 50% é muito, tem gente que não tem nem 1%. E a gente tem. A gente mostrou que futebol não é o melhor, é quem tem vontade e é unido. A gente tem vontade, a gente é unido, a gente é família. A gente correu um para o outro e mostrou. E aqui dentro, é futebol. Muitos apostariam que o time do Bistecas seria campeão. Como é que você descreve esse favoritismo? O Diego, descreve aquele gol, um gol antológico que você fez, aquele gol que você fez por cima do goleiro, um gol de cobertura. Como é que foi aquilo? Cara, eu sei que eu tirei de lado, quando eu vi o Thomas vindo de dinheiro eu falei, o seu resto é carvalho. O final da vez eu vim feliz, deu com o time, capacitou esse gol, e capacitou toda a equipe para poder sair campeão. Eletrolex campeão, Eletrolex campeão Diego. Obrigado Diego, peça da Eletrolex portanto aqui, no ginásio do Jockey Club Paracatuense. E o Alex, que é o coordenador, o presidente dessa equipe aguerrida, o site Cadáveres Posto, parabenizando você por todo esse desempenho, levando o time da Eletrolex ao título. Vou continuar com a palavra que me sustenta até hoje na minha vida, sempre falo, sempre falo, sempre falo, é de mal. Rogerinho, goleiro do time da Eletrolex, campeoníssimo. Alguns falavam, Rogerinho, que o time do Bisteca era o favorito, ia sair, fez abrir o 5x0 no placar. Como é que foi? Descreve pra gente uma partida tão memorável como essa na tua carreira. Sabíamos que ia ser uma partida difícil, pela equipe do Jockey Club, pelos jogadores capitulados. Mas, teve uns boatos que eram mais clássicos do que Eletrolex ser campeão. E daí, tem professor, treinador, gênio no futebol, botando vitória antes da hora. E daí, tem que entender que futebol é jogado. E nós da Eletrolex passamos por cima de tudo. E os jogadores, até da vitória, que é uma vergonha, sinceramente. São dois, são dois, são um profissional. Mas é isso aí. E a Eletrolex colocou Deus na frente. E levantou a cabeça. Tomando 5x0, nós não abaixamos a cabeça. Levantamos, conseguimos fazer 3x, ficou 5x3. Aí nós conseguimos empatar. Aí, no final, aconteceu o momento. E nós fizemos o gol da pirada no final. E eles falaram que tinha acabado. Mas é isso aí. Nós não aceitamos o fim. Mas nós colocamos Deus na frente. E aí veio o resultado. Eletrolex é o campeão. Agora, muitos diziam que era necessário buscar jogador fora. Aconteceu com o time do Bisteca. Tem que buscar jogador fora. Como é que você vê todo esse processo, sabendo que em Paragatu tem grandes jogadores como você? Independente. Olha, os caras profissionais, eles são futebol. Nós acordamos cedo, trabalham jogando nossos futebol. E nós sabemos que eles têm jogado futebol. E nosso futebol em Paragatu é superior a qualquer um. Nós ganhamos na raça, na força. A nossa torcida é maravilhosa. Eu devo ver essa aí, eu esqueci isso, nós não conseguimos. Para quem você dedica diretamente esse título? Eu dedico para minha mãe, meu pai e meu sofrinho, o Davi. Obrigado, Rogerinho. Parabéns pelo esse título tão memorável que vai fazer parte da tua carreira. Fica na história. Mais uma coisa para falar. O campeonato passado, o primeiro que teve, caímos na semifinal por funerária. E eu falei que eu ia voltar mais forte. E hoje eu vou ver o resultado. Fomos campeões. E eu tentei agradecer a Deus. Eu tenho me dado força nesse momento tão difícil. Eu passei por uma fase ruim.